e aqui na praia na avenida cara olha essa área branquinha só que ela Esleparam Ontem ou hoje, não sei Eu ia filmar aqui, mas ali dá pra ter noção Olha a suja Desse lado aqui, infelizmente Ela é Imunda, imprópria Mas do chique é areia Branquinha, olha Aqui, ó Olha isso aí Eu não sei o certo nome dessa praia aqui não, mas Do lado de lá é o porto Né, o porto de Maceió A esquerda É a praia De Bajussara Tem uma praia logo depois Do porto ali Que é, nossa, ele deve ter limpado Lá, mas infelizmente Olha que Maravilha, e a orla Ali, ó, fora, fora É uma maravilha Tem um mirante ali Da praça ali, ó Poxa Pina, viu Mas Faz parte da vida Olha lá, o porto Que areia Maravilhosa Mas infelizmente poluída Praia da Avenida Maceió Olha 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 a sujeira que vem na água Olha Olha Limparam É Mas Pena 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 Ali Ali parece que é Olha lá O rio lá Ali, ó É o rio da cidade Lá embaixo Embaixo daquela Da ponte Lá embaixo Que é maravilha Eu não sei o certo Não vou confirmar qual é o nome dessa praia aqui Eu sei que do lado de lá é Pajussara Olha Bora fora Até chegar lá na praia de Pajussara Desse jeito Olha Suja Ó Para fora Não é à toa que não tem ninguém aqui Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio Vem pra cá Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio Eu não sei se a sujeira aqui desce do rio